Que pena que não dá, que não dá pra voltar No dia em que a gente brigou Era fácil demais resolver na conversa Mas entrou palavra no desrespeito e nessa Cada um foi pro seu lar Você pro barzinho mais perto Eu pra casada amiga Cerveja aumentando sua mágoa Minha amiga me botando pilha E aí, como é que a gente fica? Fica com saudade um do outro Fica bem, bem no fundo do poço Coração já mandou cancelar essa briga A gente separado é atraso de vida Fica com saudade um do outro Fica bem, bem no fundo do poço Coração já mandou cancelar essa briga A gente separado é atraso de vida Fica com saudade um do outro